Meu pai, paga minha faculdade Meu pai, paga minha faculdade Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Meu pai, paga minha faculdade Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Meu pai, paga minha faculdade Meu pai, paga minha faculdade Eu gosto de zoeira Eu gosto de folia Sou doido por mulher E ser beijada todo dia Meu pai, paga minha faculdade Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou faltado no meio das cometidas Nos poços de gasolina Eu saio para florear